Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e estou aqui mostrando para vocês, apresentando para vocês a minha erva baleeira olha para você ver como está linda essa erva baleeira, suas primeiras sementes essa muda aqui eu ganhei de presente e eu fiquei muito feliz e agora eu já tenho erva baleeira, folhas para o meu uso já dá para me colher e fazer tinturas, já dá para me usar como tempero também a erva baleeira é um anti-inflamatório muito potente e nesse vídeo eu quero ensinar você como usar a erva baleeira junto com a erva de São João e também com o açafrão da terra para resolver os problemas articulares tá certo? E a primeira planta que eu estou apresentando para vocês então é a erva baleeira, a cordia verbenacea é um anti-inflamatório potente, comparado a medicamentos químicos mas muitas vezes com efeito igual ou superior aos medicamentos químicos mas com uma diferença, não tem nenhuma toxidade então a primeira planta que eu vou indicar para vocês essa daqui, erva baleeira para resolver os problemas articulares artrite, artrose, reumatismos, dores na coluna e vamos usar junto com ela mais uma planta a qual eu quero mostrar para vocês agora olha, logo aqui à frente este daqui é o açafrão da terra cúrcuma longa outro anti-inflamatório potente mas o açafrão da terra nós não vamos usar as folhas nós vamos usar as suas raízes que estão lá embaixo e já começou a amarelar as suas folhas logo nós podemos fazer a colheita erva baleeira junto com o açafrão da terra é incrível o resultado as duas plantas que eu acredito ser os melhores anti-inflamatórios que a natureza produziu os melhores anti-inflamatórios que Deus criou para nós só que o açafrão da terra não é só um anti-inflamatório ele também aumenta a imunidade ele protege o organismo ele combate as alergias é uma planta incrível, antitumoral é maravilhoso o açafrão da terra mas nós estamos falando de tratar artrite artrose, reumatismo, tendinite, dores na coluna dores articulares e essas duas plantas aqui são maravilhosas são excelentes excelentes anti-inflamatórios agora eu vou mostrar para vocês mais uma planta tá certo? mas primeiro ó erva baleeira córdia verbenace açafrão da terra cúrcuma longa a outra planta está pertinho aqui também ó essa daqui ó as folhinhas dela aqui ó esse daqui é um pé de manga é uma mangueira e o que nós vamos aconselhar vocês a utilizar é a casca do tronco ó nós temos aqui a casca do tronco e temos aqui as suas folhas mas como nós queremos usar a maior parte dos princípios ativos dessa planta e a maior parte está na sua casca nós vamos utilizar a casca do tronco a mangueira também é um anti-inflamatório muito potente e além disso também é analgésica para dores intensas tá certo? como é que você vai proceder para usar a mangueira a mangífera índica? você vai tirar esse bolor aqui ó com a faca você raspa bem raspa muito bem limpa bem limpadinho tira toda essa parte morta da casca depois você faz um corte como um quadrado corta aqui e faz o quadro assim ó depois que ela estiver limpinha e com a faca com muito cuidado com a ferramenta você corta até chegar na madeira e pega a parte viva e tira você vai usar a casca do tronco da mangueira a safrão da terra e erva baleeira e eu vou te mostrar a outra planta tá certo? a safrão da terra e erva baleeira anti-inflamatório potente a casca do tronco da mangueira é rica em mangiferina então ela é analgésica potente e também é anti-inflamatória vamos ver a outra planta agora a outra planta é essa daqui ó esse daqui é a erva de São João a caatinga de bode a geratum conizoide também chamado de mentrasto ele é uma planta excelente para as articulações é analgésico é anti-inflamatório é ele ajuda até mesmo na regeneração das articulações maravilhoso essa planta aqui ó ó a erva de São João tá certo? olha pra você ver ó por baixo ela é bem peludinha tem um cheiro bem característico e o ideal é você utilizar ela antes da floração e se ela estiver com flores você pode estar tirando as flores para utilizar mas o bom é um ponto assim ó usar suas folhas tá certo? então como nós vamos utilizar? os benefícios da erva de São João ela é anti-inflamatória potente para as articulações e também é analgésica potente e ajuda até mesmo na regeneração das articulações tá certo? então por isso nós vamos usar erva de São João erva baleeira açafrão da terra e a casca da mangueira se você for fazer o chá como é que você vai fazer? primeiro você vai pegar uma colher de casca da manga bem picadinha o máximo o mais pequeno que você puder ralado ou picado a casca da mangueira e você vai pegar uma colher do açafrão da terra se for raiz fresca você vai ralar também bem raladinho ou picar bem pequenininho uma colher de açafrão da terra uma colher da casca da manga você põe meio litro de água para ferver e as plantas junto a hora que levantar a fervura você conta 3 minutos deixa fervendo por 3 minutos a hora que te der 3 minutos você acrescenta uma colher de erva de folhas de erva de São João picadinhas e uma colher de folhas de erva baleeira bem picadinhas mexe bem desliga o fogo e abafa depois que de 15 minutos você pode tomar uma xícara vai dar mais ou menos 3 xícaras e você vai proceder assim toma uma xícara coa e guarda na geladeira e toma duas xícaras depois mais tarde você divide no dia toma 3 xícaras durante o dia tá certo ferve primeiro a casca da manga com a raiz do açafrão ali com o tubérculo do açafrão com a raiz dele conta 3 minutos de fervendo depois que levantar a fervura conta 3 minutos aí você vai acrescentar uma colher de folhas de erva de São João e uma colher de folhas de erva baleeira desliga o fogo abafa por 15 minutos toma uma xícara e o restante do chá você vai tomar durante o dia fazer isso todos os dias com certeza você vai ter resultados incríveis tá certo e se você tiver também a erva de Santa Luzia que eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês como ela é você também pode acrescentar erva de Santa Luzia também é excelente para as articulações tá certo ela ajuda a regenerar as articulações você pode acrescentar aí você então vai colocar 600 ml de água e coloca uma colher de cada planta e quando você for colocar a erva de São João e a erva baleeira você vai acrescentar também a erva de Santa Luzia também é interessante tá certo aí você vai tomar 4 xícaras durante o dia beleza gente espero que você tenha compreendido se ficar alguma dúvida deixe aí um comentário e use testa para você ver 30 dias eu tenho certeza que você vai sentir uma grande diferença tá certo espero que eu tenha ajudado você espero que você tenha entendido deixe aí um comentário se inscreva no canal Deus te abençoe Deus te ilumine use plantas medicinais porque elas irão te surpreender eu vou te dar um comentário eu vou te dar um comentário